E aí pessoal, firmeza? Hoje é o último vídeo do vlog de intercâmbio, então hoje mesmo eu já vou pegar o avião lá para a Turquia e Istambul e depois eu vou para o Brasil depois disso. Então, é isso aí. E para finalizar, como hoje eu não vou colocar o vídeo, provavelmente não, porque eu vou ter que pegar o avião, eu vou colocar o vídeo quando eu voltar. Então eu vou fazer um vídeo de montagem de fotos que eu vou mostrar depois aí para vocês. Está um vento do caramba, espero que vocês consigam me escutar. E aí eu vou colocar esse vídeo e depois eu vou colocar um vídeo depois do meu quartinho de jogos falando para vocês as coisas que eu consegui levar para o Brasil. Se eu não consegui levar nada é porque eu fui parado na receita e eu me fudi, literalmente. Mas se não, eu vou mostrar o vídeo lá para vocês do quartinho de jogos e das minhas aquisições no geral. Então é isso aí pessoal, eu falo para vocês e curtam aí a galeria de fotos aí. Falou para vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.